Não! 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 Dois meses vendo essa live lixo com esses mods lixo, manda os aí tomar no com esse filho da puta. Mano, e se alguém apostar 5 na derrota e eu perder, o cara vai ganhar 2k de ponto. Caralho, 100% na vitória! Tá louco? Não! 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 Muito obrigado, seu filho de uma puta! Ah, não vai tomar medo do seu cu, Angela! Kkkkkkkkk Kkkkkkk Kkkkk Kkkkk O que a minha poesia sabe? Kkkkkk